Estamos de volta e tal como prometido para debater o estado das negociações do orçamento com os nossos três convidados, a deputada Rita Matias do Chega, o deputado Udo Carneiro do PSD e o deputado João Torres do PS. Bem-vindos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. Rita, comece por si amanhã à reunião de emergência dos deputados do Chega. O rumor é de que não existe um consenso em relação à posição do partido no que resta das negociações e depois no debate do orçamento. Como é que aumenta estes rumores? Muito demais, boa noite aos três. Vou dizer que são isso mesmo, são rumores, é uma reunião que teria que acontecer num grupo que é plural, que tem 50 pessoas, que representam uma estrutura também ela muito diversa, de militantes, simpatizantes, de apoiantes, que têm diferentes posições, portanto há naturalmente quem incentive a um voto favorável a este orçamento porque não quer instabilidade política agora, mas há naturalmente também as vozes que acreditam que nos subjugámos demasiado ao Partido Social Democrata, que não fez outra coisa que não achincalhar o Chega desde o primeiro momento, mesmo antes de estarmos neste momento de negociação de orçamento. E portanto é uma reunião para falarmos sobre este período, para prepararmos um debate de orçamento e para, acima de tudo, ouvirmos as vozes todas. Porque ao contrário do que se diz, o Chega não é um partido de uma voz só, não é um partido de um homem só, é um partido de uma liderança sensível às várias posições e é isto que vamos fazer, um exercício democrático. Não tem nada a ver com os vossos procedimentos, mas isso é uma questão de curiosidade. As reuniões que têm mesmo de ser, costumam ser convocadas de emergência como esta? Há várias reuniões convocadas com pouco tempo de antecedência porque o tempo assim o exige e sabemos que de facto há uma contraproposta neste momento em cima da mesa que não sabemos se é aceita ou se não é aceita por parte do Governo. Há um grande cenário de instabilidade, portanto sabemos que o Partido Social Democrata está refém do Partido Socialista que, sinceramente, não é um partido do qual gostávamos de ver um primeiro-ministro refém, é um partido de esquerda, é um partido irresponsável, é um partido que foi derrotado nas últimas eleições e portanto neste cenário o Chega também tem que ter responsabilidade e tem que perceber que qualquer passo que será dado vai impactar a vida dos portugueses, vai ter consequências, vai eventualmente, no caso de um chumbo do orçamento, impedir que algumas medidas entrem em vigor. Isto tudo tem que pesar na hora de tomar decisões, mas o Chega também tem dito ao que vem e portanto não me parece por agora que haja uma mudança de posição, estamos, acima de tudo, abertos àquilo que a estrutura partidária nos quer dizer. Deputada, não, deputada aqui de Matias, aliás, não só permite como sugir mesmo a sua intervenção, sobretudo porque começa a ficar a ser cada vez mais notório que é muito complicado existir um entendimento entre o Governo, a ADE, e o Partido Socialista. Certamente estará a tomar notas mentais também deste debate, tendo em conta a reunião que vai ter amanhã com os deputados do seu partido. Ante ver que seja possível um volto fácil e inesperado, o Chega voltar a estar disponível para negociar com o Governo a aprovação do orçamento para 2025. Eu não posso sempre ver o que é que o grupo vai deliberar, somos 50, mas posso dizer que pessoalmente temos que responsabilizar, em primeiro lugar, o Partido Socialista, porque estávamos aqui a falar sobre o IRS Jovem e a realidade é que 3 em cada 4 jovens ganham menos de 1000 euros por mês e isto é responsabilidade do Partido Socialista que fez com que a nossa economia estagnasse, com que o nosso país regredisse numa série de indicadores e que isso se materialize na vida dos jovens portugueses. Mas por outro lado também houve um partido, Partido Social Democrata, que ao longo de 50 anos poucas vezes soube apresentar como uma alternativa credível para que os portugueses votassem nele. E cada vez que chega ao Governo, cada vez que... E saiu, e saiu e fundou um novo partido porque percebeu que o PSD não era capaz de fazer melhor do que o Partido Socialista. E aquilo que nós percebemos é que quando está no poder o Partido Social Democrata realmente não sabe diferenciar, porque veja, o Partido Social Democrata neste momento está de joelhos a negociar com o partido derrotado. Houve um partido que perdeu as eleições, foi o Partido Socialista, e neste momento o Partido Social Democrata que poderia ter... Ou só o Rita, o Chega teve muito menos votação do Partido Socialista. Muito menos votação, nós tivemos 50 deputados, passámos de 12 para 50. Já o Partido Socialista, de 120 deputados, quem é que regrediu para 70? Não foi o Chega, o Chega cresceu de 12 para 50, e portanto o Partido Social Democrata estava com condições para oferecer estabilidade política aos portugueses a 4 anos e não consegue, e neste momento, tendo feito campanha a promover a redução de impostos, tendo feito esta campanha, não foi o Chega que a fez sozinho, o Partido Social Democrata também fez essa campanha. Neste momento está a negociar uma diminuição dessa redução com quem? Com o Partido Socialista. Eu, parece-me que ouvi Luís Montenegro dizer que queria virar a página ao socialismo, mas com quem é que se está a deitar? Com o socialismo, portanto isto é absolutamente esquizofrénico. Não vou dizer que a prescrição ainda está no adre, mas posso dizer seguramente que ainda vamos continuar a ter muitas conversas. Eu lamento, vou até mesmo me interromper porque temos uma notícia de última hora para continuar o nosso sinal. Muito obrigado pela vossa cooperação e a vossa conversa. Obrigado, obrigado, boa noite.